Cheia do Rio Madeira, em Rondônia. Hoje foi decretada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil a situação de emergência no Estado. As chuvas e inundações atingem a capital Porto Velho, além dos municípios de Guajaramirim, Nova Mamoré e Rolim de Moura. O ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, visitou a área no último sábado. As cheias do Rio Madeira, que banham os municípios, vêm atingindo valores acima da média. Em Porto Velho, as águas que transbordaram já atingiram ruas, casas e comércios. No total, são mais de 3 mil desabrigados.